Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos partir eles ao meio, né? Me é melhor que eles! E, scrap! Na-ha! Tentando, Ritzy! Ha-ha! Sabe-se, Ritzy! Ritzy! Me matou, hang! Vá! Por favor, abençoe-los! Correndo! Isso é o X. Correndo! Vamos lá! Correndo! É o seguinte. Apenas de desligar! Vai matar o inferno! Apenas de desligar! Você está aqui! Eu sou seu forçador! Se você for flutuando! Nós estamos perdendo! Estou perdendo! Vai matar ele! Smash him up! One dagger! Break it! Let's fight! Quebramos eles aqui. A grande 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 grande. Lá da grande grande grande. Onde está a grande grande? Para a grande grande. Vámonos! 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 Que quererem! Willcam! Spikyrola! Rick Splat! Rolf Cross! Fingers! Let's fight! Rolf Cross! I'm the force! Running! Rolf Cross! We're the Graintide! Goblins! Come on, lad! Rolf Cross! Willcam! Nuttling Slide! Jump at hands! More, boys! Weasel, more! Acabou. Para eles é game over. E com essa boa vitória aqui, esse saque maravilhoso, a gente vai comer esses malucos, literalmente. O clã assassino foi destruído, né? Totalmente destruído, diga-se de passagem. De onde surgiu esse exército? Do nada, né? Deixou recuperar o maluco. Que droga! Malditos! 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 Com esse resultado aqui, a batalha dos Orques, ficou muito bom, né? E aí E aí E aí E aí E aí Malditos tentaram ocupar aqui minha cidade Luz Destruíram tudo cara Tudo Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio desses caras Eles me detonaram mesmo E aí Vamos terminar o que sobrar deles Pronto agora destruímos eles vez Põe um turno Derrubam tudo Como é que pode gente? Pelo amor de Deus Um turno eles levam tudo cara É surreal isso Na hora de dar uma moral pros Goblins, né? E aí 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 Cara tem um exército aqui no sul né Que vai me ajudar E aí 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 um exército completo aqui de ratos para a gente brincar né e vamos arrebentar com eles bom então vamos lá né e qual vai ser a situação cara só de olhar esse mapa a gente vai ter que vamos ver se isso melhorou isso não não rolou essa melhor ainda saiu atualização esqueceram disso só pode né então tudo bem a quantidade de coisa que ele já tem aqui ó e aí eu vou chegar o tanto que o leite e aí e aí e aí e aí e aí e aí nada e aí Abre o pão! 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 Não tome! Agora eles estão... Agora eles estão dançando! Agora eles estão dançando! Não, mas não! Não, não, sim! Abre o pão! Usá-lo! Fez! Snotelo momento! Viver so high! Power of river! Power of river! Destruindo esses Skape de nada aqui. São só ratos! Rare! Muitos! Venha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá, lutador! Nós estamos perdidos! Não há ninguém! Eu... Não! Nós estamos perdidos! Não há ninguém! Eu estou perdidos! Você pode ver, Gabriel! Por favor, Dube! Não há ninguém! 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 Quark, semelhante! Sim! Não há ninguém! 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 O grande escravo de todos os mortos! Vá! 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 Os carros estão saindo! Ainda passa. Faz o morto. Uma outra vez. Outro dia e... Apele a Grom! Apele, rapazes! O que o Grom vai. O Grande! Toca imortal! Consegui expulsar eles daqui antes O problema dos Skavens É que eles são os mais overpower Quando eles chegam a um patamar Nada para esses caras Então o bom é a gente já, olha Arregaçar eles de frente E evitar que eles cresçam mais um pouco Então até o momento Deixa eu ver o que aconteceu E sofri uma emboscada Mas aqui eu vou lutar rapaz Nosso próximo vídeo galera Um forte abraço para todo mundo Se inscreva no canal do Ares Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri